Começando mais um vídeo pra vocês, tô bem aqui na frente do Espaço Oriente Essa rua aqui é a Rua Rodrigues de Santos Ali é aquele negocinho verde, ó, é a Galeria Bolívia, tá? Achadinho de 35,3% Aquele vestido, eu vendi muito desse vestido final de ano, tá? Aquele vestido de ponta Aí ele é tamanho único, né, amigo? Ó, tamanho único, ele tem bojo Aí dá pra fazer marcação com a cordinha, ó, abaixo do seio, cruzar em cima também Aí é forrado, né? Ó, gente, e é forrado também Fornecedor tem muitas opções de estampas É na viscose E tem o bojo Ó, aqui atrás Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ele é bem encavadinho, tá vendo? Ele vem até mais aqui embaixo E aí com essa cordinha você consegue fazer várias formas de uso aqui na frente Contato do fornecedor pra vocês E eles fazem envios nos ônibus a partir de 12 peças Me perguntaram se a gente ainda encontrava pecinhas de 10 na feira E a resposta é sim, tá? Essas aqui, ó, são no canelado Olha o trabalhado aqui da manguinha, como é bonito E o fornecedor tem cores lindas, tá? Ai, amiga, tamanho único, né? Ó, tamanho único E ela estica bem, tá? Eu acho que talvez ela vai vestir até 1,40, 1,42, tá bom? Olha só que cor bem viva Linda, né? Aqui o contato do fornecedor pra vocês Eles fazem envios nos ônibus a partir de 30 peças Gente, isso aqui é numa quarta-feira, tá? Ainda tá tranquilo de passar Na segunda e terça que é o inferno Povo lesado no meio da rua Olha a luz Vou pegar aqui o contato pra gente Olha esses modelos que lindos Cadê, amigo? Eu mostrei a foto, não? Esse aqui é o maior Ah, gente, olha só Vai ter tamanho maior do que tá aqui na banca, tá? Esse daqui tá vestindo... Até que número, amigo? De 48 ao 60 Olha, a gente vai do 48 ao 60 E é o material que estica, né, amigo? Esse é o mesmo modelo Só que é do 48 ao 54 Ó, 48 ao 54 Aí esse daqui tá quanto maior? 60 60 Esse 50 E esse tá 50, tá, gente? E esse aqui É um outro modelo É aquele branco ali, né? Só do 48 até o 60 Ó, gente, 48 ao 60 50 Aí esse é 50 ou 60? Esse é 60 Esse é o 60, né? Tamanho maior Gente, olha que lindo Eu não tinha visto ainda aqui na feira Nenhum fornecedor trabalhando com essas peças, né? Que estão super em alta no plus size, tá? É o primeiro fornecedor aí que eu vejo Aqui o contato pra vocês E o fornecedor faz envio A partir de quatro peças Ônibus e correio, tá? Já salva aí esse contato Ainda tô na Rodrigues, tá? Ali tem a bela plus Ali do outro lado tem a regi plus E eu vi aqui bem de esquina Esse, a chagilha aqui Shorts de 10 reais Porque tá com uma estampa muito linda, gente Ó, é no crepinho, tá? Aí qual vai ser o tamanho que vai ter, amigo? PMG, GG? O GG é 10 também? Gente, o GG é 10 reais também, tá? Ó, e tem muita... Ai, tem muita estampinha linda aqui Ó, que é esse modelinho aqui Tem liso também E aí tem aquele outro ali Que eu acho que é Malha crepe Que veste super bem também Ai, tem na viscose Gente, olha, nessa trabalhou com um monte de tecido Muito bom, ó Impossível não agradar desse jeito, viu? Ó, tem no Poazinho também No xadrez Mais estampas, tá? Não tem erro Ele fica... Ó, tá vendo aqui a plaquinha? Ó, esquina da Rodrigues Aí essa aqui da frente É a Rua Oriente Aí bem aqui na esquina Eu encontrei esses conjuntos É no canelado A calça é Le Fleur Aí é tamanho único, amiga? É, único Tamanho único Acho que ele vai vestir até um 40 Um 42, talvez, tá? Aí tem o cropped também Que é no canelado Tem bojo E dá pra fazer aqueles trançados diferentes Ó, tá vendo? Aí o fornecedor tem muitas cores Ó, tem vermelho também Tem muita cor linda Aqui Aí tem o... O cropped é separado? É daquele... É conjunto também, né, amiga? Aí esse é quanto? Aí o cropped separado é quanto? 15 15, né? Ó, a gente tem outro modelo de conjunto também Que ele tem aquele... Aquela abertura ali na parte da calça Tá? Na cintura, ó Contato do fornecedor pra vocês Eles fazem envios a partir de 10 peças O fornecedor tá sem cartãozinho hoje, ó Mas tem aqui o contato pra vocês, tá? Lembrando que o DDD é meia ou oito, viu? Olha esses macacões aqui, que lindos Aí, amigo, tá quanto? 45 45 45 Aí tem tamanho dele? Ou é tamanho único? Tamanho único Ó, gente, tamanho único Qual é o tecido, amigo? É malha crepe É malha crepe, né? Aí, gente, ele é aquele... Aquele modelo que tem a abertura, tá? Ai, deixa eu me postar aqui, ó Tá vendo, ó? Tá sem uma borboleta, ó Aí tem o cintinho também O botão dourado Eu achei lindo o azul E aquele mostarda ali Tá lindo, né, ó? E o fornecedor também tem em vermelho, tá? Tô fazendo aqui a cobertura pra vocês Das cores, né? Como que estão as peças Final de ano aqui na feira Aí, amigo, tu envia a partir de quantas peças? Mais fácil entregar no ônibus também, viu? Aí ônibus a partir de quantas peças? Dez, dá pra mandar? Dez pra cima Dez pra cima, né? Ah, então tá bom Obrigada, tá, amigo? Tchau Biquíni Aqui, ó Modelinho com bojo Já perguntou o tamanho, tá? Que ele tá atendendo, ó Acho que a maioria é com amarração Na lateral Olha só E tem muitas opções de estampas Aqui Olha só que bonito Olha o animal print com rosa Como fica bonito, né? Essa combinação Gostei Ó, tem umas coisas assim Que a gente vê Que dá pra fazer na loja também, tá? Fazer uma combinação De uma saia animal print com rosa Deve ficar bonito Oi Deixa eu mostrar aqui O fundo pra vocês, ó Ó, tá vendo? Não é empina bumbum É aquele modelinho Tipo asa delta, né? Ó É bonito Ai, olha esse também Como tá bonito Ó, qualquer um desses aqui Treze reais É tamanho único, amigo? É tamanho único Ó, é tamanho único, tá? Treze reais o conjuntinho Aqui o contato do fornecedor pra vocês Ali do outro lado Vocês estão vendo aquela placa ali, ó Branca e vermelha É a placa do Albrás, tá? Aí eles sempre ficam aqui, ó Mais uma vez O contato do fornecedor pra vocês Ó, meninas Encontrei jeans aqui na Rodrigues, tá? Praticamente em frente aqui O Albrás Esse modelo aqui tá quanto, amigo? Quarenta e cinco Ó, quarenta e cinco Aí qual vai ser a numeração dele? Trinta e seis ao quarenta e seis Esse aqui é o trinta e oito, tá? Ai, gente, olha que bonito Aquele modelinho que tem a barrinha virada, ó Tem bolso Ah, não é bolso fake Mas tem bolso aqui atrás, tá? Ó, e acompanha o cintinho Olha que bonito, né? Aí ele vai ter em outras lavagens Ou só essa daqui? Vai ter em outras, né? Tem outras lavagens na clara também E tem mais modelos também Ai, que legal E esse aqui tá quanto, amigo? Quarenta e cinco também Ó, esse quarenta e cinco É cem por cento, né? Não tem lycra não, né? Não, esse é cem por cento Ó, gente, são jeans cem por cento, tá? Esse modelinho, ele é mais abertinho aqui, ó Esse já tem bolso E ele de cima a baixo É com o botão encapado Olha que bonito Amei esse modelo aqui Aí vai ter em outra lavagem também? Também tem Olha que bonito, gente E o tamanho dele? Trinta e seis a quarenta e seis Ah, ele pegou outro aqui pra gente ver, ó Do trinta e seis ao quarenta e seis Ah, e o coloridinho tá quanto? O coloridinho é cinquenta Olha, cinquenta, gente Olha que bonito Aí esse é o quarenta e quatro, né? Ó, gente, quarenta e quatro, tá? Pra vocês terem dez de tamanho E eu amei aqui esses coloridos, viu? Aí é esse aqui, né, amigo? É, só que esse aqui não tá aqui na foto Ah, tá Branco, preto, verde Ó, aí esse aqui vai ter outras opções de cores também, ó Tem botãozinho aqui na lateral Aqui, tem bolsinho aqui também, ó Ah, e aqui é um bolso grande também Olha que legal Amei esse daqui, ó Mostra aqui os detalhes dos botões pra vocês Aí esse é quanto, amigo? Desculpa Esse cinquenta Aí esse aqui tá saindo por cinquenta reais, tá, gente? Ó, contato do fornecedor pra vocês Aí tu tá enviando a partir de quantas peças? Seis peças, amiga Aí pode variar? Pode variar Ó, seis pecinhas Ele já envia pra vocês, tá? Obrigada, tá, amigo? Boas vendas Obrigado a você, obrigado Acompanham lá, tá bom? Tá bom, obrigada Ó, aqui já o contato das bancas pra vocês Que são duas que eu vou mostrar Porque elas ficam coladinhas, tá? Aí hoje, como é uma quarta-feira Não tem tanto modelo, tá bom? O fornecedor trabalha aí com mais modelos Somente na segunda E na terça-feira Ó, tem esses modelos aqui mais curtinhos E tem longos também que eu já vou mostrar pra vocês Ah, esse aqui tá tão lindo Eu amei Olha só o rasinho Como tá bonito Ó, gente Atacado trinta e oito reais É tamanho único ele? Ó, gente Tamanho único Esse azulzinho, amiga? Ó, o azul trinta e cinco Também tamanho único Aí, amigo Esse verde tá quanto? Trinta e cinco Trinta e cinco também Gente, vermelho Trinta e cinco também? Trinta e cinco Vermelho é três por cem Ó, ele tem camada, tá? Aí esse verde, amigo? Trinta e cinco Ó, quarenta e cinco Ó, só pra vocês verem aqui O comprimento dele, tá? Ó, vai até ali Acima da linha do tornozelo Aí o fornecedor vai ter muitas cores, tá? Só que hoje é quarta-feira, gente Ó, já acabou quase tudo, tá? Então tem pouca opção de cor Mas tem mais modelo lá no Instagram, né? Aí esse daqui, amigo Tá quanto? Esse amarelo? Quarenta e cinco Quarenta e cinco Ah, esse daqui tudo é quarenta e cinco, né? Ó, gente Quarenta e cinco Esse modelo aqui Que ele tem amarração acima do busto E esse que tem um lastex ali no peito, ó Também quarenta e cinco reais E as cores estão lindas, né? E aqui, ó O comprimento Para vocês terem ideia Um pouco acima do tornozelo Tem muita cor linda, tá? E mais uma vez Contato aqui dos fornecedores, ó Esse primeiro aqui E o segundo Vocês não vão acreditar Olha esse preço aqui Duas por quinze A fornecedora tá dormindo A bichinha não vai acordar Ela não, gente Ó Bem na frente do Albrás Tá vendo, ó? Albrás Aí aqui A banca da mulher, ó Baratinho, né? Ai, olha que vestidos lindos E qual que é um desses modelos aqui, ó? Meia, cinco É tamanho único, amigo? Ó, tamanho único Ele tem bojo, ó Tem esse detalhe aqui Que tá muito lindo Não sei se vai dar pra ver direito aí Mas é dourado, tá? Ai, que bonito, gente Qual é o tecido, amigo? É assim Silk Flow, tá? Estampa digital Estampa digital, ó Ele tem essa fenda aqui, ó Tá vendo? Na perna Olha que bonito Olha esse rosa aqui Olha que bonito, gente Ai, eu amei esse daqui Olha esse laranja também Como tá diferente, ó Lindo, né? Aí tem também no fundo branco E no fundo escuro também E esse daqui Que é um goiabinho O fundo goiaba Olha que bonito Deixa eu mostrar aqui As costas pra vocês, ó Ele é de amarração aqui E nessa parte Ele tem elástico Tá vendo aqui, ó Que eu tô puxando? Acho que ele veste até 1,42, né, amigo? No máximo 1,42 Ó Aí o fornecedor tem muitas cores lindas aqui, tá? Contato Ó, e ele fica aqui bem na frente do shopping Ó o Braz Não tem erro, tá? Contato pra vocês Aí, amigo Tu envia a partir de quantas peças? Ó, 10 pecinhas O fornecedor já envia no ônibus pra vocês E obrigada quem assistiu o vídeo até aqui Beijo e até a próxima Tchau Tchau Tchau